Bom, a família é boa para ela, sim, não é nada, a família é nada. Sentir e sentir, é o meu padrão aí, quando vai é bom como vão os outros, como vão os outros, para o sítio. É melhor estar no sítio que andar aí, eu digo que sim. É melhor estar no sítio que andar, eu digo que não é nada. O que vamos lá? Não no pode, mas não pode. Mas vamos lá. Não vamos lá para o que o que a gente vai lá. Aí vai, aí vai. Aí vai, aí vai. Aí vai. Isso não vai acontecer. Isso vai por as pintura. Vamos lá, vamos lá.